Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar a nossa compra do mês Tudo que foi pego no mercado, item por item Vou mostrar pra vocês, vou mostrar o valor que deu Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo Não conhece o canal, já se inscreve no canal Já deixa o like, ativa o sininho pra receber notificação Sai vídeo de segunda a sexta-feira, às 19h da noite E me sigam também no Instagram, Daniela Fogaça Então, bora conferir esse vídeo Pessoal, coloquei tudo aqui em cima da bancada Tudo que a gente pegou na compra do mês Então tá aqui nossa compra do mês, do mês de outubro Então tá tudo aqui, ó Apertei bem pra poder caber tudo aqui na bancada Pra mostrar pra vocês Então vou mostrar item por item No final do vídeo vou mostrar o valor que deu na notinha Então bora começar já, né pessoal Começando aqui, eu peguei esse aqui Que ele é da Ness Café Que é de leite, café e açúcar Eu não tomo café puro mesmo, sabe? É muito raro eu tomar café puro Quem mais some é o Maurício Daí eu gosto desses que vem leite e café Daí é só misturar Eu misturo com leite, mas com água também dá Porque ele já vem leite, café e açúcar Mas às vezes eu faço com leite mesmo Normal Então comprei esse aqui Esse aqui, pessoal Sempre dá pra mim, às vezes, por uns 2, 3 meses Dá por muito tempo Achei, pessoal, no mercado Lemon Pepper Esse aqui, ele tava 14 e pouco no mercado Pra quem não assistiu o vídeo De eu mostrando a compra do mês No mercado Que eu faço a compra do mês E mostro os valores que estão tudo lá E esse vídeo Eu mostro item por item Tudo que eu peguei, sabe? Mas vou deixar o vídeo aqui No link da descrição Na descrição que eu link, né? Pra vocês assistirem Que eu mostrando o valor Tudo lá no mercado Esse aqui Eu paguei 14 e pouquinho 14,99 E ele vem 100 gramas de Lemon Pepper Só por causa da embalagem, né, gente? Porque Não tem diferença Eu acho que de um pronto Com certeza tem mais barato Mas só por causa da embalagem Saiu esse valor Peguemos também Dois pão Esse aqui fatiado Vai bem dizendo Os dois são fatiados Ó Eu pego dois pão Pego milho de pipoca Gosto de fazer pipoca, gente Doce, salgada Com sal só Muito bom Peguei um pacote Esse aqui também dura por tempo Peguei quatro caixinhas de leite Dessa aqui da Italac Integral Peguei quatro caixinhas Tava quatro e pouquinho Peguei esse leite condensado Agora no mercado a gente vai, né, pessoal A gente encontra os outros Que ele é mistura De leite condensado, né? E tem o leite condensado mesmo Daí eu comprei esse aqui Peguei esse creme culinário Também Que ele é quase igual Creme de leite, sabe? Só que também é aquele lá De mistura, sabe? Então eu peguei dois Peguei essas torradinhas Que tava R$1,50 Na promoção No mercado Dessa marca Eita Dessa marca aqui, ó Isabela Torrada tradicional Daí eu peguei três pacotinhos Tava na promoção Tava bem baratinho R$1,49 Então eu peguei três pacotinhos Dessas torradas Peguei também Um amido de milho Desse aqui Pra fazer creme de Milho Peguei um amido de milho Pra fazer creme de milho Eu gosto de fazer creme de milho, gente Fica muito gostoso Pensa Muito bom Eu peguei um Peguei também Essa mistura de bolo Sabor chocolate Da Dona Benta Então eu peguei um pacotinho Peguei essa bolachinha Da Nesfit Aveia Mais sabor É de banana, aveia e canel Peguei esse Que eu gosto desse sabor aqui Dos outros eu não sou muito Mas como também Mas não sou tanto Peguei também Esse traquinas recheado Esse pacotinho de tortinhas Tortinhas, ó Sabor chocolate também Peguei Esse chocolate aqui Que ele é bem gostosinho Ele napolitano Ele vem tudo misturadinho É chocolate branco, preto E de morango Peguei uma barrinha E pego Esse aqui Que era novo no mercado aero Uma barra de chocolate, né Da garoto Peguei também Esse aqui Kinder Bueno GT Nunca achei que era tão bom Esse Kinder Bueno E pensa de maravilhoso Que é Na compra passada Se não me engano Nós compramos também E pensa de bom, gente Muito Recomendo pra vocês Comprar Esse aqui eu paguei Acho que 5 e pouco No mercado aqui da minha cidade Tá 9 reais Tá bem caro Mas aqui eu paguei 5 e pouco Desse aqui Muito recomendo Pra vocês comprar Pra vocês provar Daí peguei também Esse aqui Que é o bis branco Ele vem com 32 unidades Pessoal E ele tava 6,99 na promoção Ele é bem grandão Ó Tem quase Vem quase 2 pacotinhos Daí só um Que é um pacotinho Lá que eu tinha visto Ele tava 5 e pouco Então compensava, né Eu peguei esse aqui Vem 32 unidades Eu não sei quanto Que vem no bis normal Mas tava na promoção Peguei Daí o Mauro Pegou Esses dois sneakers Recheado com caramelo Amendoim Não sei o que Nougat Nougat Coisinha Cobertinho de chocolate Então foi pego dois Foi pego duas barrinhas Dessa aqui Que é de amendoim Leite com amendoim Louca de boa Essa aqui Pegamos também 4 pacotinhos De macarrãozinha Né Miojo Não sei como vocês conhecem 4 pacotinhos Desses macarrãozinhos Ó Peguei Três pacotes De arroz De um quilo Dois desse E um desse aqui Torborizado E esse arroz Branco Prêmio Então foi pego Três pacotinhos Foi pego Esse aqui Que é café Pilão Ele é bem bom O Mauro gosta Desse aqui E um de Damasco Cada um De 500 gramas Peguei também Esse aqui Que é É chocolate Bibs Olha o leite Ele é bem crocante Bem bom Daí peguei Que não pode faltar Toda compra Vocês veem Que eu vou comprar Esse aqui Da Dory Muito gostoso Gente Aparece Esse aqui Tá faltando Mas é muito bom Gente Bem gostoso E foi pego Esse aqui Também Esse aqui Que ele é ácido Esse aqui Que ele é normal Eu pego dois pacotes Farinha láctea Também Que foi pego Um pacotinho Na compra ali Do mês No mercado Eu mostrei pra vocês Na compra Que nós fizemos O vídeo anterior Aqui pessoal Que eu mostrei Lá no mercado Eu falando Farinha láctea E o Mauro falando Que não é assim Que fala Veja o vídeo Lá pra vocês verem Ai nós teimando Peguei esses aqui Que é confeitinho De bolo Gente Eu raramente pego Coloridinho Me deu vontade De pegar colorido Falei Vou pegar colorido Vai ficar um bolo Igual de unicórnio Eu peguei Esses confeitos Peguei milho Esse aqui Cozado de vapor Duas latinhas Tava na promoção R$2,49 Esse aqui Tava R$2,99 Se não me engano Milho Pra fazer O creme de milho Pra comer com comida A gente pensa O creme de milho Fica maravilhoso Um dia ainda vou fazer Aqui no canal Vou mostrar pra vocês Por isso se inscreva No canal Pra vocês verem o vídeo Eu sempre posto vídeo Na minha rotina Vlog Eu sempre estou fazendo As coisas E mostrando pra vocês Testando as coisas Também Então eu peguei Esses dois E duas latinhas Peguei também Extrato de tomate Da elefante Duas caixinhas Foi pego também Queijo muzzarela Desse aqui Da Tirol E mortandela Defumada Um pacotinho Também Daí aqui Eu peguei Esses dois Chamitinhos Dois Esse aqui É papel Filme Que falam Bem dizendo Aqueles prastiquinhos Película aderente Daí peguei Uma vassoura Tava R$2,99 Essa vassoura Tava bem baratinho Eu peguei Esse aqui Foi pego também Esse açaí Aqui De um litro e meio Bem dizendo Poupa norte Açaí Peguei Tava na promoção R$23,90 Se eu não me engano Daí Peguei também Esse nescau Duas garrafinhas De nescau Foi pego Um pacotinho De pão de queijo Também Esse aqui O Mauro gosta De fazer na iFry É bem prático Pra fazer Pessoal Tem o versículo Aqui Sou o pão da vida Quem vem a mim Jamais terá fome Que legal Colocar o versículo Bíblico Então o Mauro Faz na iFry E é bem rapidinho Pra fazer E é muito bom Peguei Um maço De alface Dessa aqui Lavar bem Higienizar Pra colocar na geladeira Uma bandeja De morango Tava R$4,00 e pouquinho Esse aqui Tava R$2,99 Se eu não me engano Peguei Peguei Também Hamburgui Da Sardinha Vem com 12 unidades Esse aqui Foi pego Energético Do Furioso Melão E maçã verde Esse aqui É o que eu mais gosto Gente Pensa num sabor Pra quem gosta de melão Vai gostar Porque tem um gosto De melão E um cheiro De melão Maravilhoso Muito bom Peguei uma coca Foi pego Esse iogurte Aqui De morango Foi pego Também Três pacotinhos De coxinha Da asa Temperada Ele vem Com um quilo Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Vai parecer um quilo De coxinha Da asa Ele já vem temperadinho Coloca na iFry Pra fazer E fica muito bom Então Então eu pego Três pacotes Daí Do hortifruti Eu peguei Esses aqui Aqui na minha cidade Eu sempre tô comprando Frutas Essas coisas aqui Porque hortifruti Você sabe que tem que Comprar toda semana E carne De gado De porco Eu compro aqui também Eu compro mais De frango lá Que lá Bem dizendo Só tem mais aqui Vai no açougue E Eles cortam na hora É melhor Carne mais fresquinha Daí Peguei Cebola Pepino Peguei Batata E chuchu Batata Deu onze Pocu E chuchu Daí aqui Eu vou pros produtos De limpeza Peguei Esses aqui Que é pra tirar Maquiagem Que é disquinho Ele vem com Sessenta unidades Tava sete e pouco No mercado É pra te Remover maquiagem Gente é muito bom Esse aqui Ele é bem fininho Ó Vem o pacotinho Gente Vocês acreditam Que eu lasquei Minha unha No vivo Por isso que ela Tá esse toquinho Tá feia Miserável Lasquei ela No vivo Aqui ó Agora que ela Tá crescendo demais Porque ela Tava Mostra Tá doida Sabe Dá pra encostar Voltando né Então Peguei esses disquinhos Peguei esse aqui Pra mim testar Não tinha comprado Desse da Limpol Ele é em barra Em tablet Ó Lava a louça Sessenta aberta Vem com 25 unidades Tava R$24,90 E dá pra bom tempo Né pessoal Esse aqui Então eu peguei Comprei Pra mim testar Pra ver se ele é bom Daí ainda tem o restinho Mas acho que dá Com umas três lavagens Só Do potinho Da Finish Mas esse aqui É muito bom Espero eu que seja Né Tipo Era o que tinha lá Bem menos Mas talvez deve ser muito bom Peguei o pato Né Colo aranjão O meu já tinha acabado O outro Que não era do pato Mas tava o mesmo valor Do pato E o pato Realmente ele é bem melhor Né Então peguei Comprei Limpeza profunda em gel Esse aqui É muito bom Que tem esse dosador Pra passar no vaso Gente maravilhosa A aplicação Peguei um desse Peguei esse desinfetante Dois e pouco Dois e pouco Se eu não me engano Ele é de um litro e oitocentos E como eu tenho A vasilha Pra colocar Eu só comprei o refil E tem já metade Do mês passado Então vai durar Mais tempo ainda Então eu comprei Esse refil Aqui do Ariel Tô gostando bastante Da marca Ariel Porque ele tem um cheirinho Bom e limpa bem Então eu comprei esse aqui Peguei Amaciante Dalmi Fazia horas Que eu não comprava Amaciante desse aqui Só comprava o da IP Que eu recomendei Pra vocês aqui Muitas vezes Que ele é muito bom mesmo O cheirinho é muito bom Daí eu senti falta Do cheirinho também Do Dalmi Então nesse mês Eu comprei o Dalmi Mas ainda tem o da IP Que é do vidrão grande Que ainda tem um tanto Eu comprei o mês passado Do Comfort Que também era bem cheirosinho Gente Bem gostoso Nesse mês eu comprei o Dalmi Pra mim Lembrar Porque esse aqui Do Dalmi Esse aqui é o melhor Que tem Esse azulzinho Muito cheiroso Também Daí peguei Duas escovas de dente Que nós estamos precisando Pra trocar né Que as nossas Tá terrível gente Tá feia já Que bem dizendo Cada Todo mês tem que trocar né Mas eu troquei o mês passado E agora a nossa Tá bem feiosa Peguei esses aqui Que eles são Novos no mercado Nunca tinha visto Da Francis Jasmine Balmília Esse é o bonito vegetal E esse aqui Que é de verbena Verbena Não sei como é Isso que fala E bergamota Peguei pra mim Testar Que o cheirinho Sentindo na caixa Era os mais cheirosinhos Ai que lindo gente Sempre né O Francis vem assim né Ai que bonitinho Gente Bem Bem feitinho Ai que lindo O Francis é bem cheirosinho né Gente Também Bem bom Não tinha testado Desse cheiro aqui Vamos ver se Eu vou gostar Daí foi pego Esse Protex Aqui de Própolis Que também tem um cheiro Muito bom Tem um cheirinho aducicado Gente de mel Sei lá É muito gostoso O cheirinho Sentindo aqui né Na embalagem Ver se usando Vai ser bom O Dove Que não pode faltar Esse aqui original Que é o melhor Pro rosto Pro corpo Gente É muito bom Esse sabonete Ele não é barato Né É mais caro Que os outros Mas é muito bom Então Peguei esse aqui De sabonete Duas esponjinhas De lavar louça É Esse lava altas Que é pra Lavar o carro né É detergente Pra lavar o carro Daí peguemos Espuma de barbeada Uma hora Que já acabou Absorvente Da Always Always Acho que é assim que fala Um pacotinho Daí foi pego Detergente Eu peguei Desses dois De coco E esse Da IP Esse aqui Daí peguei Essa pasta de dente Aqui da Colgate Natural Extrato de escarvão Ativado de menta Nós comprimos Esses dias aqui Pra nós usar Que nós só tinha acabado Já antes de fazer a compra E Pense de gostosa gente Muito boa Muito boa E nós comprimos O tubo maior Tá 180 grama Ele tava 15 e pouquinho 14 99 Coisa assim 14 99 15 99 Entre esses dois Valores Não lembro bem Esse que é o tubinho maior Daí Papel higiênico Neda neve Com 12 unidades E acabou Pessoal Eu vou mostrar agora A notinha pra vocês Do valor que deu A nossa compra do mês Aqui a nossa compra do mês Deu 571 reais Pessoal Então tá tudo aqui Deu 571 reais Toda a nossa compra do mês Tudo isso aqui Que tá aqui em cima gente Deu bastante coisa Nossa compra Deu muito boa Economizamos bastante Que as vezes nós gostávamos bem mais Nós pegamos bastante coisa E essa foi a compra do mês Essa foi então a compra do mês Mostrei tudo pra vocês Item por íntegro De tudo que foi pego no mercado O valor que deu Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Se vocês acharam barato Se vocês acharam caro Ou outro mercado Que vocês recomendam Esse mercado que nós fomos Foi no mercado Atacadão Em Ponta Grossa Aqui no Paraná Então indique outros mercados também Se vocês gostam de preço Vocês são próximos aqui da cidade Mas esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like Ative o sininho Pra receber notificação Sai vídeo de segunda a sexta-feira Que eu mostro meu dia a dia Rotina de dona de casa Faixina Vlog do meu dia Então já se inscreve Pra não perder nenhum vídeo E vai estar ajudando muito Se inscrevendo aqui no canal Deixando o like Você vai ajudar muito o canal A cada vez crescer mais Então quanto com a ajuda de vocês Então beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti